Passageiros de um voo da ATAM de São Paulo para Londres, na Inglaterra, tiveram que permanecer dentro do avião por sete horas entre o embarque e a decolagem. O voo previsto para as 10h50 da noite de ontem só partiu às 6h15 da manhã de hoje. Segundo a ATAM, o atraso se deu por causa de uma manutenção não programada no avião. Vamos agora ao nosso giro nacional. O número de acidentes aéreos bate recorde no Brasil em 2011. O aumento foi de 41%. 136 acidentes deixaram 90 mortos. Segundo a ANAC, um dos motivos é o crescimento da frota de aeronaves e do número de viagens. Ministério Público denuncia o motorista de um Camaro que dirigia embriagado e provocou uma série de acidentes na zona norte de São Paulo no ano passado. Uma pessoa morreu. O Ministério Público quer que Felipe de Lorena Infante vá a júri popular para responder por homicídio triplamente qualificado e três tentativas de homicídio. Mulher de 74 anos é presa em Vianópolis, Goiás, por não pagar pensão para os netos. Há três anos, a aposentada Luzia Rodrigues Pereira assumiu o compromisso no lugar do filho desempregado, mas não conseguiu cumprir o acordo durante seis meses. A população da cidade se mobilizou e fez o pagamento da dívida de R$ 1.500,00 para tirar a idosa da prisão. Como pode isso, Maristela? É dura, Alex, né? A aplicação da lei sem nenhuma reflexão, sem nenhum cuidado do juiz de ver de quem se trata, qual é a situação. Simplesmente aplicou a lei, está devendo pressão alimentícia e a prisão, porque a lei diz isso. Mas sem examinar as condições daquele ser humano, daquela pessoa, daquela família especificamente. Seja um juiz pragmático, aplicador da lei, mas sem nenhum comprometimento humano, principiológico. Esse tem que sair da magistratura, porque não tem nenhuma vocação. Agora, sobre o avião da TAM, o Savatli estava querendo comentar, porque, inclusive, de seguida, a gente mostra que o Brasil teve, o ano passado, um grande número de acidentes aéreos. Não, acho que o consumidor brasileiro tem o privilégio de ser refém das piores companhias aéreas do mundo, certo? Isso é resultado da estrutura completamente oligopolizada da economia brasileira. Ou seja, você tem um duopólio entre duas companhias que controlam praticamente toda a extensão do serviço aéreo brasileiro e eles têm os piores serviços do mundo. Isso já saiu mesmo na imprensa norte-americana, certo? Colocaram a TAM como uma das piores empresas. Ou seja, o que é terrível no capitalismo brasileiro é que ele não é um capitalismo de verdade. Quer dizer, já que é um sistema capitalista, então não há nenhuma razão, por exemplo, de você não abrir o mercado para outras empresas, como você tem em vários outros países, onde você tem essas empresas de baixo custo que vão começar a agir regionalmente, internamente. Quer dizer, como a gente não tem sentido de coisa... Mas a pergunta é, o que as pessoas que estavam dentro do avião nada fizeram? Porque não é possível você ficar em cárcere privado sobre um território, seja ele qual for, sobretudo do território francês. Então, você ficar dentro do avião sem poder sair, isso significa que os banheiros ficaram interditados, que a água terminou, que a alimentação... E isso foi feito por quê? Porque a TAM provavelmente não tinha alugado um finger para ficar, não tinha como botar as pessoas para dentro. Agora, por que as pessoas a bordo não fizeram motim, não se amotinaram e não saíram do avião? Ah, eu insisti também... Ou não pediram interferência. Não, mas isso aconteceu aqui, em Guarulhos. Aqui, mas é a mesma coisa. Então, pior ainda, eu estava pensando que tinha sido lá. Pior, pede a presença da autoridade policial brasileira. Eu só insistiria, isso é um sintoma de como a economia brasileira, ela sofre por ser completamente oligopolizada. E como não são os pacíficos também, né? Não, no caso do Hopi Hari, que a gente vai ver agora, aliás. A partir de amanhã, o parque de diversões Hopi Hari ficará fechado para uma nova perícia por pelo menos 10 dias. A cadeira de onde caiu o adolescente Gabriela Nishimura estava desativada há mais de 10 anos. Mesmo assim, o brinquedo Turre Eiffel continuava funcionando. A explicação é que faltam leis para regulamentar o funcionamento dos parques. No rosto da mãe, as marcas de seis dias de sofrimento. E uma indignação que aumentou ainda mais no dia seguinte à morte da filha no parque de diversões. No dia do oiteiro da minha filha, eu nem sabia disso, porque nós estávamos totalmente fora da imprensa, de tudo. Nós queríamos apenas o nosso cantinho, o nosso tempo ali, sabe? Orar e entregar, que eu sei que tudo está na vontade do senhor. O parque estava aberto. A família vai processar o Hopi Hari e a Prefeitura de Vinhedo por falta de fiscalização. E pede 3 milhões de reais de indenização. A foto apresentada pelos pais mostra a Gabriela Nishimura na última cadeira da fila. Desativada há mais de 10 anos, porque uma pessoa alta poderia bater os pés no chão no momento da descida. A adolescente de 14 anos despencou de uma altura de 25 metros, depois que a barra de proteção abriu. O advogado do parque admite que não havia qualquer sinalização, mas a trava que impediu o uso deveria ser suficiente para evitar acidentes. Algum funcionário, provavelmente da manutenção, inadvertidamente destravou essa cadeira e ela foi encontrada, então, no dia seguinte para o uso, como se estivesse habilitada. Ela não estava. Segundo a família de Gabriela, nenhum funcionário checou se as cadeiras estavam travadas. O advogado do parque afirma que o brinquedo poderia ter sido desativado, caso fosse verificado antes do funcionamento. Em depoimento à polícia, os dois operadores do Tureifel disseram que não tinham essa autonomia e teriam alertado os superiores sobre o problema na cadeira. Eu afirmo que eles não tinham autonomia. Eles são a base, a base. Só obedece ordem. Hoje à tarde, o Ministério Público redigiu um termo de ajustamento de conduta. O documento determina que o brinquedo Tureifel permanecerá interditado até que o parque ofereça as garantias de segurança. O parque fica fechado por 10 dias a partir de amanhã, para que seja realizada uma vistoria em todos os equipamentos de segurança. Após o período de 10 dias, havendo a conclusão dessa equipe, que se formará a partir de segunda-feira no parque, deliberaremos sobre a necessidade da tomada de outras previdências em relação ao parque ou não. A Prefeitura de Vinhedo afirma que apenas imite o alvará de funcionamento. O Corpo de Bombeiros só checa os equipamentos de prevenção e combate a incêndio. E o Conselho Regional de Engenharia dá treinamento aos funcionários do parque, mas não vistoria os brinquedos. Os promotores admitem. Não há uma lei que regulamente a fiscalização dos parques de diversão. A responsabilidade pelo parque cabe a ele mesmo. A responsabilidade do parque é inegável. Como disse o Vladimir aqui, Deus, como é que é? Deus protege todos. Olha, o que eu sei é o seguinte, eu já fui nesse parque várias vezes com a minha filha. Bem, ela nunca mais bota o pé nesse parque. Graças a Deus que ela não está vendo isso aqui. Mas ela nunca mais bota, a partir desse acidente. Não, com certeza, porque você percebe muito claramente que há uma responsabilidade brutal. É um boicote geral. Se você tem um problema num brinquedo, você é assim, a gente fecha o brinquedo, completamente. Agora, pelo que eu senti ali, vai sobrar para algum funcionário, não sei se... Vocês perceberam ali o encaminhamento. Eles reconhecem que teve um erro crasso, não sei o quê, não sei o quê, mas que deve ter sido de algum funcionário. Eles tinham que ter procedimentos estritos, extremamente precisos, nesses brinquedos de alto risco. Tem que ter fiscalização do Estado, forte. Quanto mais perigoso, mais arriscado, maior fiscalização, mais dureza. Tem que fechar, aplicar-lhe uma multa diária bastante expressiva. Vai ver se eles não vão fazer uma manutenção melhor. Agora, fechar, por isso simplesmente, tem que fechar e multa diária. Agora, até abrir, ele tem que se responsabilizar. Porque se a cadeira não estava condenada a 10 anos, como disse o advogado, como que pode? Mas, ao cabo de 10 anos, o que vai acontecer? Ao cabo de 10 anos, a cadeira seria absolvida, a cadeira seria reincorporada ao patrimônio do parque, a cadeira seria trocada por outra. É uma falta de respeito, até dizer que a cadeira estava interditada por 10 anos. O que significa isso? Eu não sei. Significa que em 10 anos ela se desinterdita e volta a funcionar? Ela não é uma pessoa, uma cadeira tem que ser retirada e substituída por outra. É uma vergonha. Maricela, não é possível também entrar pela porta da defesa do consumidor, nesse caso? Claro, tem que começar primeiro com o processo criminal, que é o que surte mais respeito. No caso da morte da moça. Que surte mais resultado, mais rápido. E agora vem as ações de indenização, relação de consumo, se houver. Por exemplo, o Vladimir, que frequentava o parque com a filha dele, não pode entrar, fala assim, escuta, eu frequentava esse parque, cheguei nesse brinquedo e fui exposto. Aqui tem o bilhete, que eu fui tal dia. Vai ser difícil, safato, mesmo você recorrendo aos melhores advogados, porque ele tem que demonstrar que ele teve um dano, ele teve um dano e tem uma... Primeiro, ele tem que demonstrar que dano ele teve. Então, ele teve um dano psicológico, que agora ele ficou, depois do acidente, traumatizado, porque ele levou a filha no parque. Ele tem que demonstrar que ele teve um dano e que esse dano tem um nexo de causalidade, tem uma relação com o parque, com o fato de que houve o acidente e a menina morreu e, a partir daí, ele ficou com esse trauma que ele fez não trabalhar, tem que consultar o psiquiatra. Se ele conseguir demonstrar o dano e o nexo de causalidade com a morte ocorrida no parque, obrigação de indenizar por mais... Você não quer ser minha advogada? Vamos ver o que você gastou nesse período. O que você deixou de ganhar, acho que você, o que deixou de ganhar, é mais expressivo do que você efetivamente perdeu. Não, a gente consegue dar um jeito. As conferências que você não foi. Vai, esses dois estão com um fricote aqui. O bairro de Curitiba é ocupado pela polícia para a implantação de uma unidade inspirada nas UPPs do Rio de Janeiro, as UPPs Unidade Paraná Seguro. Cerca de 450 policiais militares, civis e guardas municipais chegaram de madrugada ao bairro Uberaba, em Curitiba, onde vivem cerca de 75 mil pessoas. Considerado um dos locais mais violentos da capital paranaense por causa do tráfico de drogas e do número de assassinatos, o bairro vai receber a primeira UPS do estado. Até o fim do ano, deverão ser implantadas outras 10 em Curitiba. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, na operação de hoje foram presas três pessoas acusadas de tráfico de drogas e estelionato e cumpridos 34 mandados de busca e apreensão. Conselho de Direitos Humanos da ONU condena a Síria por crimes contra a humanidade. E mais, especialista sueco em câncer de mama ressalta a importância da mamografia na prevenção da doença. Legenda por Sônia Ruberti